O conhecimento é poder e o superpoder, o superpoder é a aprendizagem, né? Então, na escola não é ensinada a aprendizagem. Você já parou pra pensar que você fica ali tanto tempo na escola, né? Imagina comigo, Duda, você fica 13 anos na escola. Eu fui fazer inglês, né? Eu faço inglês com professores americanos, né? E aí eu tava conversando... Por que inglês, né? Porque o professor brasileiro fala em português, né? Então isso acaba prejudicando a tua curva de aprendizagem, né? Então tem que ser com o americano, que não tem português, ele não sabe português. Só vai falar inglês, né? Então isso é muito legal. Enfim, e aí eu tava tentando explicar pra ela, como assim? Ela tentou, tipo, pô, tu termina o high school, que é tipo o ensino médio, e depois tu tem que fazer mais um curso preparatório, pra daí, esse curso preparatório é os mesmos conteúdos que tu teve na escola, na tua vida inteira na escola, o high school. Pra depois fazer uma prova, pra depois tu entrar na medicina. Ela não entendeu isso. Ela ficou tipo assim, como assim, Léo? Me explica isso, né? Eu não consegui explicar pra ela. Tipo assim, como é que tu tem que... Tu fica a tua vida inteira na escola, depois você tem que fazer um curso pra depois entrar na medicina, pra estudar os mesmos conteúdos que tu teve na escola. É bizarro isso, né? Então ela não entendeu o cursinho, porque o cursinho tem o mesmo conteúdo que tu teve na escola. Vai ter um ou outro conteúdo que tu não teve, que vai ser apresentado no cursinho. Mas enfim, física, matemática, tudo isso, você vai ter... Você... É bizarro isso, né? Então assim, ela não entendeu, eu não consegui explicar pra ela como é que funciona isso, né? E tipo assim, aprendizagem, memória, controle emocional, tudo isso são coisas que não são ensinados na escola. Não é ensinado no cursinho. E também não é ensinado na medicina. Então veja bem, você tá lá na escola, é um excesso de conteúdo, é um monte de informação que eles colocam na tua cabeça, que eles querem colocar na tua cabeça, só que entra por aqui e sai por aqui, né? Porque se eu perguntar o que tu aprendeu na escola, tu não vai lembrar. O que tu aprendeu na escola? Me fala aí o que tu aprendeu na escola. Não vai lembrar. Então assim, percebam que é um excesso de conteúdo, só que não tem uma ferramenta, não tem um veículo. É a mesma coisa, eu te mandar, ó, eu quero que você saia aqui do Rio Grande do Sul e vá pra São Paulo, que é 1.394 quilômetros de distância, da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, até São Paulo. Aí eu falo assim, ó, meu querido, eu quero que você saia de Porto Alegre e vá até São Paulo. Aí tu pergunta, tá, mas vou como? Vou a pé? Vou de ônibus? Vou de avião? Como é que eu vou ir? Qual que é o veículo que eu vou usar pra sair da onde eu tô até o ponto A ou ponto B, né? Então percebam que a escola não dá esse veículo. Ela dá um veículo de baixa produtividade, né? Cientificamente falando, o método tradicional no Brasil, o Brasil é o pior do mundo em educação, então esse método tradicional de professor falando, você escutando, né? É o pior método que existe, porque tu pega, por exemplo, a Finlândia, que era um dos melhores sistemas educacionais do mundo, depois ele acabou caindo algumas colocações, mas tá ali no top 5, né? Nos 5 melhores. Como é que é lá? Então eles usam uma ferramenta chamada Self Study, tá? Então o aluno, ele constrói o próprio conhecimento, ele é o ator, ele é a pessoa principal na construção de aprendizagem. Tu pega em Harvard, como é que eles fazem lá pra aprender? É Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Então você usa os problemas do mundo real como um veículo pra você adquirir aprendizagem, pra você adquirir conhecimento de forma opositiva às aulas. Então você é contra aulas, né? E é muito louco isso, porque se tu pegar, tu pensar, há milhares de anos atrás, como é que o ser humano aprendeu as coisas? Como é que ele memorizou as coisas? Não tinha livro de matemática. Como é que os caras desenvolveram a matemática? Tinha medicina? Não tinha livro de medicina. Os caras desenvolveram na prática, entendeu? Eles tinham um problema ali que eles tinham que resolver. Tinha uma infecção, uma bactéria, tinha um problema ali que as pessoas estavam morrendo e eles desenvolveram a medicina, entendeu? Então foi prática. O nosso cérebro, ao longo dos milhares de anos, ele desenvolveu essa ferramenta, essa habilidade cognitiva de aprendizagem, ele desenvolveu praticando, né? Então você tem que ter um problema. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que ver o problema daquilo. Por exemplo, matemática. Tu quer aprender geometria espacial? Tu tem que ver qual é o problema da geometria espacial. Ah, quanto... Aqui nós temos cilindro, área da base. É uma circunferência. Área da base vezes altura. Aqui é uma circunferência, então eu vou ter... Como é que eu vou calcular a área? Pr é o quadrado. Então eu vou calcular a área que tem nessa base, vou multiplicar pela altura e vou ter o volume. Então perceba, eu tenho um problema aqui. Eu quero saber quantas ml vai aqui, porque eu vou fazer uma festa, eu vou convidar tantas pessoas, eu quero ver a quantidade e aí ter uma média de quantidade de água que cada um dos convidados da minha festa vão tomar e eu vou ter que saber quanto de água eu tenho que comprar porque cada copo vai ter tanta ml, entendeu? Então tu tem um problema, a partir desse problema você vai resolver esse problema. Aí tu vai se perguntar, tá, como é que eu calculo o volume? Entendeu? Aí, pô, beleza. Aí tu vai pensar, pô, é uma geometria, isso aqui é uma forma geométrica. Tá, beleza. Então geometria, mas é plana, geometria plana ou é uma geometria espacial? Entendeu? E aí você vai indo, aí você vai buscando conhecimento, você vai pesquisando, óbvio, você precisa de um método para isso, né? Se você tentar fazer isso sem um método, não vai funcionar. É que nem você tentar fazer dieta sem um método, não vai funcionar. Precisa de alguém para te orientar, para te mostrar o passo a passo. Né? Porque tu for no YouTube tem várias dicas de dieta. Tem dieta isso, tem dieta aquilo, tem isso, tem aquilo, tem um monte de informação lá. Só que a população brasileira está cada vez mais acima do peso. Entendeu? É a mesma coisa passar em medicina. Tem um monte de dicas no YouTube de passar em medicina, mas todo mundo que passa em medicina? Não. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você aprender o conhecimento. É que nem medicina. Medicina, o conhecimento médico está todo no YouTube. Está todo no Google, conhecimento médico. já tem lá, tem aula de neurologia, tem aula, tem tudo lá, de graça no YouTube, de graça no Google. Tem todo o conhecimento médico lá. Só que tem uma diferença do Google, do YouTube para o médico. Qual que é a diferença? É a capacidade de aprendizagem. Então, o médico aprendeu aquele conhecimento do ponto de vista prático. Né? E aí, a Duda fala o seguinte, muito interessante pensar por essa linha de raciocínio. Perfeito, né? E eu graças, eu só estou aqui falando contigo hoje, Duda, né? É trazendo essa visão diferente. Eu não estou aqui querendo cagar regras, nem nada disso. Eu não sou coach, não sou guru de autoajuda, nem nada disso. Eu estou aqui trazendo uma visão diferente, né? Para você pensar, pô, será que eu sou burro mesmo? Será que passar em medicina é difícil? Será que a física é tão complexa assim? Será que a matemática é tão complexa assim? Será que escrever uma boa redação é tão difícil assim? Ou será que é o veículo que eu estou usando que eu estou usando está me prejudicando? Por quê? Se tu me perguntar, né? Eu trabalho em uma empresa em São Paulo. Então, teve várias vezes que eu fui para lá de avião. Aí, tu perguntar para mim, nossa, Léo, é difícil ir para São Paulo? Eu falava que não. Pô, eu entro no avião, 70 minutos eu estou em São Paulo? Não é difícil. Tem uma agulha, é confortável, né? Tem uma vista maravilhosa lá de cima. Não. Agora, e se eu fosse de ônibus? Pô, Léo, é difícil sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo? Um dia, um dia de viagem? 1.394 quilômetros dentro do ônibus? Eu já ia mudar, né? Pô, não sei se é tão fácil assim. Agora, agora sim, você pergunta para mim, pô, Léo, mas sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo a pé, é difícil ou não é difícil? O que vocês acham? É difícil ou não é difícil? Eu vou falar que é difícil, né? Pô, sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo a pé, caminhando, 1.394 quilômetros. É muita coisa, né? Para a pé, caminhando, né? A probabilidade de eu desistir no meio do caminho é gigantesca. Entendeu? Então, assim, passar em medicina difícil, pergunta para minha aluna, Giane, que passou em 55 dias. vai lá e pergunta para ela se matemática é difícil. Pergunta para mim que passei em medicina com 3 ciclos e 60 dias, 6 meses estudando. Consegui passar em medicina com ProUni 100%. Foi difícil? Não, foi tranquilo. Matemática foi difícil, Léo? Não. Eu sabia o conteúdo. Até hoje eu sei, né? Eu fiz a prova do ano passado ali. Cara, eu pegava os conteúdos, sabia. Estatística, geometria, funções, interpretação de gráfico, raciocínio lógico. Eu desenvolvi um método chamado FACS, né? Foi uma hora que eu tenho para estudar exatas. E aí meus alunos falaram que o Enem tinha mudado, que o Enem estava muito difícil, que não sei o quê. Eu fui lá fazer a prova. Não. Os caras estão falando que está difícil. Fui lá, a prova igual. Igual o ano que eu passei. Mas, enfim, mesmos conteúdos, mesma prevalência, mesma capacidade de raciocínio. Só que o cara fica o ano inteiro vendo vídeo aula e aí ele chega na hora da prova e ele acha difícil a prova. Tá, mas tu treinou a tua mente a resolver problemas? Não, eu vi vídeo aulas. Uma coisa é tu ver vídeo aula. Outra coisa é você treinar a tua mente para resolver problemas. Uma coisa é eu ler o livro aqui de clínica médica. Outra coisa é eu ir lá na unidade básica de saúde e ver um paciente na minha frente com problemas, com sinais, com sintomas. Eu fazer um bom diagnóstico, eu fazer um bom manejamento, eu prescrever o tratamento correto para ele. É a diferença. Uma coisa é você ver aqui o teu professor de física contando piadinhas, resolvendo o conteúdo para você, mostrando a resolução da questão, sendo que o cérebro que está sendo ativado é o dele e não o teu. E aí na hora do Enem você pegar a prova e resolver as questões. Tem uma diferença bem grande. Uma coisa é você estudar a medicina aqui, outra coisa é eu ajudar o paciente na prática. É ter uma diferença. Então assim, se eu vou ser médico, eu tenho que praticar. Tanto que em Harvard, por exemplo, uma das melhores escolas de medicina do mundo, é prática, 100% do tempo prática. Por quê? Tu só vai aprender na prática. e tu perguntas às vezes, às vezes eu converso com alguns professores da faculdade e eles falam, eles aprenderam medicina com o paciente, não foi com o livro. Eles aprenderam medicina, memorizaram, aprenderam realmente vendo o paciente. Tá? Então tem uma diferença. Então assim, uma coisa é a prova, outra coisa é o livro. Então assim, você vai ter essa visão, essa noção da medicina por uma lente diferente. Entendeu? Então por exemplo, se tu pergunta pra mim que passei em medicina, foi difícil? Não foi difícil? Matemática eu sei até hoje. Eu sei calcular o volume disso aqui, área da base e da altura, PR ao quadrado, multiplica pela altura. Então assim, eu aprendi os conteúdos, eu memorizei os conteúdos, eu grudei os conteúdos na minha cabeça e assim, mas como que foi o teu histórico? Como é que foi a tua escola? Eu era o pior da turma, eu fui reprovado em história, eu fui reprovado em matemática. Às vezes tu vê o cara que passou em medicina, mas ele sempre foi bem, ele sempre foi bom no ensino médio, ele sempre tirou as melhores notas, ele sempre estava entre os melhores. Aí ele conseguiu passar em medicina numa grande universidade federal. Beleza, o cara nasceu em berço de ouro, assim, sempre foi um bom aluno. É diferente, tá? Eu sempre fui o pior da turma, entendeu? Então assim, esse é o racional. Ir de avião é uma coisa, ir de ônibus é outra, ir a pé é totalmente diferente, né?